Galera, vou aqui pra mostrar pra vocês, isso daqui é um motor da Titan 160, tá? Titan 160, aqui está. Vou mostrar pra vocês algo que eu ainda vi, não vi ainda na internet, tá? Ó, tá aqui. E eu precisei desmontar para fazer uma troca. Eu vou montar esse motor aqui, o problema não tá daqui pra baixo, o problema tá aqui. Então, eu já resolvi, mas eu ainda não concluí o conserto. Mas eu vou mostrar pra vocês, o que vocês vão ter que fazer. Pessoal, ainda não montei, ainda falta colocar aqui. Aqui eu já apertei os quatro prisioneiros e os dois laterais aqui, dez, né? Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, é que essa moto estava sempre... A gente regulava a válvula, daí uma semana ou duas, ela voltava a fazer um forte barulho de válvula novamente. E aí, o que que acontece? Trouxe a moto, a gente regulou a válvula novamente. E aí, voltou o problema. E aí, eu fui ver... Olha só, pessoal. Vou tirar aqui. Tá mostrando pra vocês. Isso acontece somente, praticamente, com as motos que fazem afastamento de válvula. Olha aqui, ó. Olha a cabeça do parafuso de regular a válvula, como é que tá. Tá vendo? Todo amassado, ó. Todo amassado mesmo, ó. Até quebrado. Vamos ver o outro também, como é que está. E aí, vocês, pra poder corrigir... Ah, Dudu, se eu trocar só os dois, o reguladorzinho de válvula resolve? Não vai resolver. Tá? Não vai resolver. Olha esse daqui, ó. Olha como que está esse. Olha aí. Tá vendo aí? Olha a situação. E aí, sua moto não para de bater válvula. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trocar, sim, esses dois parafusos, tá? Se forem os dois, vão fazer logo nos dois. Comprar esses dois parafusinhos originais, tá? Já vem com a porquinha. E também trocar as duas, as duas válvulas, tá? Porque quando você faz afastamento da válvula, esse parafusinho que eu mostrei agora pra vocês, ele já não bate mais certinho em cima do pino. Ele bate meio na ponta. Então, vocês vão ter que fazer isso. E também usar o... Acho que é o slap cache, slash cap, um negócio assim. Eu não estou me recordando a palavra correta agora, não. Que é tipo um copinho que se coloca bem nesse... Bem na cabecinha da válvula ali pra poder não acontecer isso. Beleza? Então, fica a dica aí. Trocando esses dois parafusinhos somente não vai resolver. Vai precisar trocar as duas válvulas e os dois parafusinhos pra poder resolver esse problema. Se puder usar esse slap cache, vou dar por esse nome. Você vai conseguir resolver melhor ainda o seu problema. Valeu? Tamo junto. Dudu Giro Forte.